Oi gente, aqui é a Vicky e hoje vou fazer um vídeo pra vocês muito legal que é dos meus materiais escolares de 2015. É a primeira vez que eu tô fazendo esse vídeo, eu nunca fiz assim materiais escolares de 2015, mas eu estou fazendo agora, a primeira vez, então, para começar. A minha mochila, é que todo mundo que me conhece já viu essa mochila, tipo, eu uso ela já tem muitos anos, mas ela é incrível, eu não resisto a tentar falar muito tranquilo. É essa, ó. Ela é meio prateada ou dourada que fala? Chata. Dourada, né, Vicky? E aí, ela é meio cinza com um prateado aqui, e ela é da Kiko. Ela é incrível. Olha ela. É tão perfeita. E eu tenho ela já, o quê? Eu já vou fazer uns três anos já. E bora começar, né? Para quem não sabe, eu estou entrando esse ano na oitava série. E não digo que os meus materiais são infantis, eu sou muito infantis, sabe? Eu amo coisinhas fofas e de criança, então... Tá, eu comprei essa agenda aqui, ó. Bichinhos. A coisa mais linda desse eu vou lá. Ó, por dentro ela tem essas tampazinhas assim, ó, de coração. Aqui é os bichinhos, né? Olha que de gatinho. Que bonitinho. É, aqui tem duas partes de figurinho. A coleção figurinha, então ela tem uma coleção em casa. Aí dentro tem aqui um negocinho das vestuais, eu não botei nada. Aqui o... o... calendário. Vamos ver que tinha uma caminhada desse cara. É desinteressada uma pessoa dessa. Ah! Invadiu o vídeo, reto. Vai cair numa... Nossa, uma corteira de novo. Vamos retrasar aqui na corteira. Aí... Ela é assim. Tem um monte de coisa que não me importa aqui. Não, 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 não. Aí as folhinhas são assim, ó. Cada uma é de uma cor decoradinha. Aí tipo, cada mês é uma... Não, cada dia, né? Uma decoração diferente. Tipo, tem listrinha, assim, ó. Tem... Normalzinho com o coração. E... Ai, ela é... Eu paguei, eu acho que foi 22,90 dela. Eu vou mostrar por último os cadernos, porque, né? Tô me poupando com meus bracinhos finos. Me poupando com meus bracinhos finos de pegar tanto peso, que é muito pesado. Aí eu comprei, sei lá, fujicô aqui, na Fabio Castelo. Porque eu sempre me lasco todo ano com fujicô, porque na aula de artes. E sempre esqueço. E provavelmente eu vou deixar no estômago. Mas me roubam aí. Eu não sei o que fazer, né? Eu comprei esse que é bicolor, que é de duas cores. Aí... São 12 lápis e 24 cores, né? Porque já é em cima e embaixo. Eu paguei, eu acho que foi... 12 reais. E eu comprei canetinhas, porque... Eu não sou feliz, eu tenho que ter canetinha. Aí eu comprei esse, 12 canetinhas... Coloridas, também da Fabio Castelo. Então eu paguei... Eu acho que eu paguei 13, 12 reais nesse. Aí mostrou hoje, muito pouco. Deu 5. Ó. É do 5, porque eu achei muito fofo. Olha a estampa disso, gente, ó. É ele. Aí aqui tem ele com... Um pote de mel. Aí ele é de... Dois zíper. O primeiro zíper. E eu... Não tem. No colo. Ai, meu cabelo tá ficando. Tá muito calor, gente. Tem que falar que eu tá aqui. E a pessoa grava vídeo com blusa de manga, né? Não, de manga. Olha a roupa. Pai de milhão. Tá, agora eu comprei uma cola. Eu acho que eu paguei o quê? 3 e pouco nela. Achei cara. Porque eu comprei uma cola daquela grande. Assim. Por 4 reais. Comprei aquelas regras. Muito bem. Acho que essa rega eu paguei o quê? Eu acho que essa foi 4 e pouco. Com um brocha. Com um brocha. Foi 99 centavos da Cabe Castel. Corretivo. É um milagre com essa cara. Corretivo. Aqueles de fita. Porque... Eu sou muito desastreada, né? Tem que ter um corretivo. Acho que eu paguei... É... Eu acho que foi... Acho que o corretivo foi 9 reais. Por causa dessa era o melhor que tinha. E ele é da... Bic. Eu comprei esse... O... O... Apontado também na Cabe Castel. Eu uso ele todo ano. Mas eu... Eu comprei esse trota diferente. Que é cheio de bonequinhos. Monstrinhos. Não sei lá o que é isso. Ele foi... 2... 2 reais. 3. Comprei. Comprei. Grafite. 09. Eu só tenho um aqui. O resto tá no outro. Bolsa. Eu comprei... 4... Grafite. A cor fica... Eu comprei... 4... Grafite. 09. 10. Duas canetas azuis. Da Bic. Mas eu só vou usar uma porque... Eu vou dar pra minha mãe. Duas pretas. Também da Bic. Também tem... 2 vermelhas. Também tem... 2 vermelhas. Tem a Bic. O da Bic. Não. O da Bic. Aí eu comprei essa caneta aqui. Que ela é de... 4 cores. 5 cores. E ela vai... 10 minhas que você troca. Eu comprei essa colorida. Que é só de duas. Que é a que é... E a que é roxa. Comprei... Essas duas canetas aqui. Coloridas. De pontinha fina. As duas. Elas são boas pra marcar. Eu prefiro elas do que marcar com marcador de texto. Acho que é legal. Tá. Comprei duas lapiseiras. Uma vou dar pra minha mãe. É... Duas lapiseiras 09. Eu não sei se essa lapiseira é boa. Fazer o que, né? Eu nunca que tinha 09. Porque eu com grafite 07. É uma coisa incrível. Eu pego um segundo depois. Eu quero metade do grafite. Escolhi esse, né? Que... Ui! Que ele é mais grossinho. E duas lapiseiras. E... Depois arrumamos. Agora um dos cadernos. Eu comprei dois cadernos de 20 matérias. Porque esse ano eu resolvi que ia ser mais organizado. Né? Não sei se vai dar certo. Tomara que dê. E... Eu comprei dois cadernos de 20 matérias. E... Pra dividir... É... Três matérias pra cada. Né? Seis matérias. Aí ele dá capricho. Olha a grossura dele. Tipo... É muito pesado. Ele dá capricho. Os dois cadernos foram 40 reais. R$ 39,90 por 40. Que é... É... É esse que acertou um pouquinho. É... É... É tipo meio... Uma... Exército. Tem o simbolzinho da capricho. Tem uma estrela. Um asas. Mas... Enfim... É assim... Deixa eu ver mais... Ah... Aqui tem esse cabricho. Ah... E eu também comprei esse aqui. Eu não preferi esse porque ele é lindo. É... Ele... É estampa... Tipo... Tem... Torre Eiffel. Tem Nova York. O taxizinho. Tem a cabine. Com as cabines telefônicas de Londres. Globinho de neve. Tem várias estampas. As coisas que tu capricho aqui. Muito fofo. Muito fofo. Ah... Ah... Eu também... Também é de 20 matérias. E eu paguei também 40 reais. So... Então, gente. Esses foram os meus materiais escolares de 2015. Ainda falta comprar mais coisas. Tipo... Post-it. Marcador de texto. Não sei o que. Porque ninguém merece dinheiro sem post-it. Enfim... É, então. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei aqui embaixo. Se inscrevam no nosso canal. Vai ter muitas novidades esse ano. É... É... Entra na nossa página do Facebook. Não entra no nosso blog. Ok? Não entra. Porque eles têm reforma. Nós estamos criando tudo novo. Esse ano de 2015. Vai ser um ano, tipo... Incrível. Nosso blog. É... Nos sigam nas redes sociais. Twitter, Instagram. Tumblr. Enfim. Tudo. E... Espero que tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.